Eu vou começar num assunto que está em voga, a gente tem visto essa operação da Polícia Federal em torno do cartão de vacinação e de suspeita de inserção de dados falsos no Ministério da Saúde por parte de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele também está nessa investigação. A CGU retirou o sigilo da carteira de vacinação do ex-presidente, mas esses dados só virão a público após o fim da investigação. Eu queria uma avaliação do senhor desse caso e da gravidade dos fatos que possam estar envolvidos nesse episódio. É sempre importante nesses momentos a gente deixar claro que se trata de uma investigação ainda em curso, tanto na CGU como na Polícia Federal. Então, todas as afirmações que a gente faz têm em vista o momento atual da investigação. O que aconteceu aqui, acho que é importante deixar claro, até porque eu acho que esse caso, ele é bem revelador da importância que tem a Lei de Acesso à Informação. Esse caso, ele começa na CGU por conta de um pedido, via Lei de Acesso à Informação, do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro. Esse cartão de vacina, ele, sobre cartão de vacina, na verdade, havia um debate sobre se se tratava ou não de algo que deveria vir a público. A CGU entendeu que sim, considerando o contexto da pandemia, considerando-se tratado do presidente da República. Mas, antes disso, lá para novembro, a partir de novembro do ano passado, quando chegou esse pedido na CGU, houve uma interlocução da CGU com o Palácio do Planalto, a partir do dia 19 de dezembro, sobre uma eventual autorização do presidente para que se abrisse o cartão dele. Entre o dia 19 e o dia 29 de dezembro, nós tivemos a inserção das vacinas, principalmente das vacinas do Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, a impressão do cartão de vacina e depois o fato de, no dia 27, essas vacinas terem sido apagadas do registro do cartão de vacina do presidente. Então, isso aconteceu e, aí, no dia 29, a CGU recebe uma indicação de que o presidente da República teria autorizado abrir o cartão de vacina dele. Então, quando isso acontece, a CGU pede as informações para o Ministério da Saúde, as informações chegam, eles contrastam essa informação com o fato, por exemplo, do presidente da República não ter estado naqueles locais naqueles dias, que supostamente ele teria tomado a vacina, e também com o fato de que as vacinas foram registradas no cartão de vacina do presidente muito tempo depois dele ter tomado a vacina. No caso de São Paulo, mais de um ano depois, no caso de Duque de Caxias, três, quatro meses depois, se não me falha a memória, isso tudo foi visto como algo muito suspeito. E no dia 30 de dezembro, na sexta-feira, à noite, no último dia do governo do então presidente Bolsonaro, o ministro da CGU, então, determinou que fosse aberta uma investigação na CGU, na corrigidoria da CGU sobre esse fato, e mandou uma cópia para a Polícia Federal. Quando houve a mudança do governo, a corrigidoria da CGU começou a investigar o caso, montou todo o histórico das vacinações, de quem teria dado a vacina, de quem registrou a vacina, e foi investigando, inclusive, se comunicando com algumas pessoas para saber, bom, está aqui o teu nome, enfermeira X, você teria dado a vacina no presidente. Não, não dei. Você vai compondo ali o mosaico da investigação, traça, faz toda a linha do tempo. Quando se chega na questão de Duque de Caxias, se percebe que as vacinas teriam sido registradas, emitidas, enfim, digamos, colocadas no sistema do SUS, no DataSUS, dentro da Secretaria de Governo do município, e isso aconteceu não só nesse caso específico do ex-presidente, como em vários casos, se levantou uma suspeita de que talvez isso pudesse ser um esquema de registro ilegal de vacinas, de pessoas que não queriam se vacinar, mas que, eventualmente, por motivos quaisquer, como viagens, por exemplo, quisessem ter o registro na vacina. Quando a CGU teve noção do tamanho disso e também das limitações que a própria CGU tem, em termos de investigação, foi a Polícia Federal, entregou todas essas informações à Polícia Federal, que até então ela não tinha. Quando foi isso? Isso foi em fevereiro. A Polícia Federal, a partir dali, organizou a sua própria investigação, cruzou com os dados dos outros inquéritos, inclusive desse inquérito que havia ali as menções do ajudante de ordens, Mauro Cid, no sentido de supostamente ter tentado fraudar as carteiras de vacinação e fez, a polícia fez a operação que fez aí, mais ou menos, duas semanas atrás. A investigação do CGU não tinha chegado ao nome do Mauro Cid, foi só a Polícia Federal que identificou essa participação dele nos fatos, é isso? Correto. É, até porque, assim, o que nós estávamos investigando ali era aqueles relatos com base nos documentos que a gente tinha recebido do Ministério da Saúde. Quem fez o cruzamento com essa questão do Mauro Cid foi a polícia. E aí, então, nessa questão da carteira de vacinação, na CGU, que estágio que está isso? Isso está completo e agora já está só com a Polícia Federal ou ainda na CGU tem alguma coisa? Na parte do Rio de Janeiro se completa, né, a polícia, e nós estamos, junto com a polícia, investigando a parte de São Paulo ainda, tentando identificar quem que poderia ter fraudado em São Paulo. O que, esse é um ponto importante, o que que nos, o que que sobra para a CGU nessa história? Nós temos que abrir investigações e procedimentos administrativos, procedimentos disciplinares contra os servidores públicos que, eventualmente, participaram disso. Isso nós vamos fazer. Vamos esperar o resultado, ver quem que, eventualmente, pode ser responsabilizado. Nós já temos aí alguns militares aposentados que trabalhavam no gabinete do presidente dentro desse contexto que a CGU vai investigar, vai abrir processos administrativos disciplinares para eventual responsabilização. Qual é a punição que eles podem sofrer? Os aposentados, mais especificamente, ainda podem ser punidos por esses fatos? No limite, no limite, você pode, dependendo da situação, estou falando aqui em tese, deixar bem claro isso, pode até perder a aposentadoria.